Alegria desta notícia, boa notícia, do que o próximo Congresso Missionário Americano será no Brasil em 2029. Neste caminho sinodal de preparação, nós queremos trabalhar juntos com Difícias Obras Missionárias, Comissão Episcopal Missionária, o Conselho Missionário Nacional, todas as forças vivas do Brasil, juntos, preparando o CANSETIA daqui de Porto Rico para o Brasil. Nós ainda não sabemos qual a Diocese ou a Arquidiocese que vai acolher o CAN. Esse é um processo que vamos fazer a partir de agora no Brasil, com calma, para que a Arquidiocese ou a Diocese que for acolher possa estar bem preparada e todos nós do Brasil participarmos desse processo de preparação do Sétimo Congresso Americano Missionário. Será uma oportunidade única, maravilhosa, para nós crescermos como Igreja do Brasil, focando juntos a missão. Como lembrava o Papa Leão XIII, a missão se realiza com os joelhos dos que rezam, com as mãos dos que ajudam, com os pés dos que partem, para que sejamos Igreja em saída. Saindo ao encontro dos outros, vamos nos reunir no Brasil e em 2029, Congresso Missionário Americano. América em Missão, testemunhas de Cristo até os confins do mundo.